Fala galera, bem-vindos ao canal Planeta Curiosidades. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia de ponta e inteligência artificial com um vídeo sobre 10 curiosidades incríveis sobre o novo chat GPT-4. Se você está interessado em novas tecnologias e quer ficar por dentro das últimas novidades, esse vídeo é pra você. Então, sem mais delongas, vamos explorar as curiosidades mais empolgantes sobre o chat GPT-4. Curiosidade 1. Com impressionantes 10 trilhões de parâmetros, o chat GPT-4 é o maior modelo de linguagem já construído. Para colocar em perspectiva, seu antecessor, o chat GPT-3, tinha apenas 175 bilhões de parâmetros. Esse enorme aumento de parâmetros permite que o chat GPT-4 entenda e gere respostas semelhantes às dos humanos como nunca antes. Curiosidade 2. Ao contrário de seus predecessores, o chat GPT-4 é capaz de aprendizagem multimodal, o que significa que pode aprender a partir de vários tipos de dados simultaneamente. Isso inclui texto, imagens e até áudio, o que permitirá que o chat GPT-4 entenda a linguagem humana de uma forma muito mais abrangente. Curiosidade 3. Uma das características mais impressionantes do chat GPT-4 é sua capacidade de escrever poesia. Ele pode gerar poemas que são indistinguíveis dos escritos por humanos e pode até imitar o estilo de poetas famosos como Shakespeare ou Emily Dickinson. Antes de continuar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse no futuro. Curiosidade 4. O chat GPT-4 pode programar o que você quiser, sim isso mesmo. O chat GPT-4 é capaz de gerar código, tornando-se uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de software. Ele pode escrever programas inteiros do zero ou ajudar na conclusão do código, tornando-se uma ferramenta inestimável para os desenvolvedores. Curiosidade 5. O chat GPT-4 também é capaz de resumir documentos longos, o que será útil para pesquisadores e acadêmicos que precisam ler e analisar grandes quantidades de informações rapidamente. Ele pode extrair as informações mais importantes de um documento e apresentá-las de forma concisa e legível. Curiosidade 6. O chat GPT-4 pode responder a perguntas complexas. Ele foi projetado para ser capaz de responder a perguntas complexas que exigem uma compreensão profunda da matéria. Isso será útil em áreas como medicina, direito e engenharia, onde respostas precisas são essenciais. Curiosidade 7. O chat GPT-4 pode gerar conversas de chat realistas. Graças às suas capacidades avançadas de compreensão da linguagem, o chat GPT-4 pode gerar conversas de chat que são indistinguíveis das entre humanos. Isso será útil para empresas que procuram melhorar o atendimento ao cliente por meio de chatotes. Curiosidade 8. O chat GPT-4 pode ajudar a combater a desinformação. Com sua capacidade de entender e gerar texto de maneira convincente, o GPT-4 pode ser usado para detectar e combater a desinformação online. Ele pode identificar textos falsos ou enganosos e gerar conteúdo preciso para desmentir essas afirmações. Curiosidade 9. O chat GPT-4 também pode ser usado para ajudar na tradução de idiomas, tornando-se uma ferramenta valiosa para empresas que trabalham em vários países. Ele pode traduzir textos com precisão e em tempo real, facilitando a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. Curiosidade 10. O chat GPT-4 pode levar a avanços na pesquisa científica. Com sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados e gerar hipóteses precisas, o chat GPT-4 pode ser uma ferramenta valiosa para a pesquisa científica. Ele pode ajudar os cientistas a entender melhor complexidades e nuances em áreas como medicina, física e biologia. É isso aí pessoal, essas foram 10 curiosidades incríveis sobre o novo chat GPT-4. Esperamos que tenha gostado do vídeo e aprendido algo novo sobre essa tecnologia empolgante. Deixe nos comentários o que você achou do novo chat GPT-4 e se já tem alguma ideia de como essa tecnologia pode ser usada no presente e no futuro. Além disso, adoraríamos saber se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo. Fique à vontade para comentar e interagir com a gente. Não esqueça de deixar seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora para não perder nenhum conteúdo futuro sobre curiosidades, tecnologia e muito mais. Ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Falou galera! Tchau! Tchau!